Oi meus amores, tudo certo? Voltei com mais um novo vídeo pra vocês E como vocês podem ler aqui no título do vídeo, hoje eu trago os meus presentes Vou mostrar os meus presentes de aniversário, mas as comprinhas de aniversário Porque a gente se dá aquele presente sobre isso, né? Eu fiz aniversário no dia 10 de maio deste ano, então assim, né? Enfim, eu não sei quando esse vídeo vai ao ar, se vai na segunda, na terça, enfim, não sei Eu acredito que esse vídeo vai estar indo na terça-feira Não sei que data vai ser terça-feira Antes, porém, eu fiz aniversário no dia 10 e eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que vieram aqui Na comunidade do YouTube, aqui no vídeo que eu postei depois do meu aniversário Me parabenizar, me desejar feliz aniversário Todas as pessoas que foram no Instagram, no direct, enfim, me desejar feliz aniversário Meus amigos, meus familiares, todo mundo, gente, muito obrigado Vocês são pessoas incríveis e muito obrigado pelo carinho mesmo Que Deus abençoe a vida de vocês em abundância, vocês arrasam, vocês lacram E antes de continuar com o vídeo que está chegando aqui no canal Se inscreve e ativa as notificações Porque sempre que eu postar novos vídeos, o YouTube vai te avisar Que tem vídeo novo aqui nesse canal, a Vítima Fônica é vídeo do Abalo Se você está chegando aqui pela primeira vez Me dê esse presente de aniversário Se inscreva aqui no canal, vai ser um prazer enorme Ter você aqui pertinho de mim, fazendo parte da família Diamond Se inscreve, você não gasta um centavo Já chega sentando o dedo no like do amor Para fortalecer a nossa amizade Comenta aqui abaixo Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e amigas Eu ficarei extremamente agradecido E vamos afinar essa relação Me segue no Instagram, arroba Delicão Diamond Eu ganhei bolos das minhas amigas Minha irmã também me deu bolo Ganhei três bolos Bolo de verdade, bolo delicioso Camila, bela e minha irmã Me deu um bolo maravilhoso Foi juntar com a minha amiga e foi tudo Muito obrigado, eu posso agradecer ao senhor por tudo Afinal de contas, não é todo ano Que a gente faz 60 anos com a cara de 40 É babado Vou mostrar para vocês os presentes Depois das comprinhas Os presentes que eu me dei Eu ganhei do meu sobrinho essa camisa linda Linda, linda, linda Gente, maravilhosa De forma que eu gosto, que é uma camisa grandona Que eu gosto desse estilo, mas camisetão mesmo E vocês amam, tá? Vocês amam, vocês estão Sempre que eu apareço com um estampo assim, diferente, divertido Vocês dizem, ai que camisa linda, que camisa linda Essa camisa linda aqui do Homer Simpson Lindíssima, com várias caras dele E vou usar bastante, tanto para gravar, tanto para sair, tá? Babado, lindíssima Muito obrigado, Everton Arrasou Arrasou o arraso Minha sobrinha me deu este perfume aqui Que vocês sabem que é a minha maquinha registrada Registradíssima Que é o Luna Valentia da Natura O meu tá ali já acabando E ela me deu este presente E assim, esse cheiro é maravilhoso Este perfume é maravilhoso É o meu perfume preferido É a minha assinatura Não tem uma pessoa que não ama este perfume E ele é babadeiro, tá? Eu fiquei devendo a resina para vocês Acabou quando eu trouxe Arrasou Obrigado, Everton As minhas amigas Marcia Salles e Karol Kiyoko Gente, eu recebi um dia antes Dois presentes Um dia antes do meu aniversário Que foi esta chapinha aqui Da MQ Beauty Que é a chapinha Aquela chapinha com cabo USB, tá? Que é a chapinha que você carrega no cabo E leva ela na bolsa Enfim, para a viagem É babado E quando eu cheguei em casa Eu tinha ido para onde? Eu tinha ido para o curso Eu tinha chegado do curso Aí quando eu cheguei em casa Eu digo, ô gente Quando eu abri Ai meu Deus As meninas arrasam Arrasam, arrasam, arrasam As meninas Obrigado, Karol Kiyoko Obrigado Mas essas minhas biglis brilhosas Esta chapinha aqui linda Linda, linda Ela já está carregada, tá certo? É só vir aqui E abre Tá? É uma chapinha para retoque Para você fazer um cacho Para você fazer uma franja Para você fazer uma raiz Caso você, enfim, saia Leve ela na bolsa, tá? E usa Ela vem com esse cabo aqui USB Tá vendo? Que você carrega a chapinha E caso vocês queiram uma resenha Comentem aqui Karol tem resenha, inclusive Dela no canal dela Caso vocês queiram Que eu trago uma resenha Específica sobre essa placa, tá? E avisem que o nome dela Inclusive é My Way, tá? Para ela estar sem fio My Way Ela vai até 230 graus Celsius, tá? E ela é babadeira E ela é muito linda Lindíssima, lindíssima, lindíssima No mesmo dia No dia 9, né? No dia antes No aniversário Eu ganhei essa chapinha Das meninas E minha irmã Que não ia estar Aqui comigo Porque ela estava trabalhando Ela ia trabalhar no aniversário Ela me deu Este cartão Presente da Riachuelo Que eu tenho que usar, né? Comprar um lookinho Alguma coisa Lá na Riachuelo Muito obrigada Sueli, você arrasou E eu vou usar O meu cartão presente Da Riachuelo Para comprar um lookinho Para mim Por algo interessante Que eu vejo por lá Muito obrigado E Bela me deu Este... Esta... Essa bruma aqui Da Sephora Eu fui almoçar com ela Ela mandou um bolo Para mim cedo Quando eu cheguei lá Ela é uma lembrancinha Para tu Tu tem tudo de maquiagem já Enfim, sabendo que escolhi Eu digo Ah, bora não pensar mais não Tinha mandado assim Um bolo para mim Belíssimo Com os macarons Uma coisa bem chique assim Bem babadeira E ela me deu Essa The Porefessional Super Seller É uma bruma Para você fazer o que? Para fixar a maquiagem, tá? Algumas pessoas também Usam antes Porque Dizem que ela tem a proposta De deixar a pele Mais sem pó Porque é da linha The Porefessional, tá? Cheira do cheiro dela Tem duas tampas Essa tampa E essa tampa E o cheirinho Ah, o cheiro parece cheiro do Do produto Do Do primer Isso mesmo Lembra muito o cheiro do primer Que eu quero testar também E é sobre isso Agora vamos para os presentinhos Que eu mesmo me dei Porque a gente fica Justificando o gasto Nossa, é meu aniversário Eu mereço Todo ano que eu faço 60 anos Com cara de 40 Vamos embora Ai, vamos dar de presente Vamos dar de presente Enfim, gente Vou mostrar aqui para vocês As comprinhas Aqui não foram poucas Algumas comprinhas Tinha comprinhas Que eu tinha até encomendado Deve empregar depois Enfim, vamos lá Heartstopper É uma série que eu estou apaixonado Certo? Uma série da Netflix Que ela é uma adaptação Destes livros aqui Heartstoppers Que é um dos livros em HQ História em HQ História em quadrinhos, tá? A coisa mais linda A coisa mais fofa Eu comecei assistindo A série, né? Tem uma temporada na Netflix E eu estava assistindo Lorelei Fox Eu estava assistindo Lorelei Fox Que eu amo, Danilo E eu estava assistindo ele Tarará Vendo o vídeo dele Ele lendo o diário Um dos últimos diários antigos Tarará, tarará E ele citou a série No vídeo E eu fui assistir o vídeo Que ele fala sobre a série E eu já fiz Ah, gente, peraí, calma Fui um banho Peguei minha janta E fui assistir a série Gente, a série é a coisa mais linda Eu comecei a assisti-la No... Era, eu acho que Umas 18, 19 7 horas da noite Por aí, terminei Sabe? Umas 10, 11 Terminei assim Viu direto assim Porque a série A primeira temporada Ela tem 8 episódios E são episódios Menores, tá? E assim Ah, gente Eu me identifiquei muito, sabe? A série, ela me trouxe Coisas boas Me trouxe coisas Gatilhos emocionais Um pouco pesadas Mas a série em si Ela é linda Ela é leve Ela é romântica Ela não tem um cunho sexual Por exemplo Igual a Sex Education Que trata da sexualidade Trata dessa questão de descoberta Fala um pouco Sobre a temática LGBTQAP+, E a série Heartstopper O livro, a história É uma série focada em dois meninos, né? Que estão ali naquela fase De romance Tarará, tarará Adolescentes E abraçam assim A temática LGBTQAP+, De uma forma muito atual Certo? Muito atual Tomás que a série Seja um pouco lúdica Tem uns negocinhos assim Tarará Mas é uma série Que é muito realista Fala muito Da nossa vivência Então assim Pra mim, né? Que já tô numa idade bem avançada Eu fiquei muito mexida Eu vi muitas Depois que eu assisti a série Eu fui ver vídeos De pessoas falando sobre a série Pessoas que nem são Do universo LGBTQAP+, Pessoas que, enfim Que já são mais 30 a mais Enfim E se encantaram Porque mexe muito com a gente, gente Mexe com a gente, gente Eu fiquei com uma série De amigas minhas Que nem são LGBTs E as meninas amaram Estou apaixonada pelos personagens Por Charles Spring Charles Spring É que nome lindo E o Nick Nelson Enfim, todo mundo Enfim, os personagens são lindos A irmã dele é muito eu Assim, me vejo muito na irmã dele Sabe? Aquela coisa é muito eu E eu comprei O volume 2, tá? E o volume 3 São 4 livros Tinha 1, 2, 3 e 4 O 4 eu não sei Se você é fã de Heartstopper Tá vendo esse vídeo Se você sabe Que algum cara Que tá vendendo já A versão com a tradução brasileira Do volume 4 Porque eu só vi Na internet Espanhol e outras línguas Não vi português Se vocês verem Em algum site Vocês me digam Eu comprei Na livraria A Saraiva O volume 2 e o 3 O 1 eu não encontrei Por aqui pra vender Em Recife Então eu comprei No Mercado Livre Tô esperando chegar Pra começar a ler E eu vou só Coler aqui pra vocês Olha como é linda É capa dura, tá? E a autora É Alice Oseman Gente, é muito linda Toda história em quadrinhos Tá vendo? É linda Ai meu Deus É linda E se você Assistiu na Netflix Tá a série Gente, assista lá Vamos lá Assistem Comentem aqui Se vocês assistiram Comentem aqui O que vocês acharam Da série Eu tô apaixonada Várias seguidoras minhas Ai, assisti essa série Desde enquanto Não sei o que Malamar Não sei o que E eu sou novato Cheguei agora No universo Restopper Enfim, eu tô esperando O meu primeiro chegar O primeiro volume Na verdade Chegar pra eu começar A ler tudo E já quero o quarto Já quero a segunda Terceira temporada Já quero tudo Ai meu Deus Nick Nelson Acho que ele mexe Com o psicológico E tudo Ah, bicha Na Sephora Tá, na Sephora Eu comprei Um gloss Lançamento Lançamento aqui Na verdade, né Porque essa linha Já tem Chegou no Brasil No dia do meu aniversário Foi O fundo de antes Não sei Chegou a linha Da Kylie Jenner Kylie Jenner Beauty Não sei como é que se chama Enfim A linha de maquiagem Da Kylie Jenner Eu comprei só um gloss De tudo que tinha lá Só me interessei Por uns glosses e tal Queria ter mais um gloss Ai eu comprei só um Porque não é barato Teve desconto Porque o mês de aniversário Tem desconto E eu comprei esse aqui Que eu achei muito bonito Tá A cor dele É a cor sweet Ele é um rosinha Lindíssimo 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 Achei muito bonito Esse gloss Ele tem um cheiro Muito suave Muito suavezinho Tá E eu achei lindo Quero comprar outros É claro Mas agora eu vou esperar Entrar em promoção Se não esgotar Porque não são baratos E como era o meu aniversário Eu digo Ah Aí tu bota aquela Desculpa Ai meu aniversário É sobre isso Isso aqui Eu já tinha encomendado Esse óculos aqui Da Clif Tá Eu já tinha encomendado Há um bom tempo Com meu amigo Thomas Gomes E eu fui ontem Fazer uma terapia E peguei o óculos Eu tinha pedido Ela separa isso Pra mim que eu quero E ontem eu peguei Ele é lindo Esse óculos A qualidade é muito 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 bacana Dos óculos Dessa marca E eu peguei Esse modelo aqui E eu tenho Inclusive Um óculos de grau Desse aqui Transparente Só que A lente ficou horrível Vocês viram aqui Em um vídeo De compreender aleatória Aí eu comprei Esse de sol Porque Dá pra dar um bom close Eu boto uma lente de contato E vamos embora Fingir que eu tenho dinheiro Que eu sou bonito A gente finge É sobre isso Se ao me olhar Seus olhos Moçassem Todo o mar O céu livre Pra voar Gente, acho que eu vou gravar agora Com esse óculos O Babado Eu comprei A Quindice Berenice No dia 8 Dia 8 Ou foi dia 9 Não lembro Ano do meu aniversário Eu comprei Lançamento De Quindice Berenice Que é a nova O Babado Do Fim Sete Belo Gente, eu achei Que essa linha Sete Belo Da Quindice Berenice Sinceramente Eu vou ter que tirar Óculos pra falar Ai, gente Eu esperava mais Dessa linha, tá Eu acho que foi O óculos Esse lançamento Tipo, tanta coisa Pra ser lançada Quem disse Berenice Não ter lançado Um gloss De Sete Belo E acho que ia bombar Igual foi o gloss Bubaloo Que esgotou Assim, até hoje As pessoas querem Aquele gloss Eu comprei só um Me arrependi De ter comprado só um Ai, eu só achei interessante Esses blushzinhos aqui Que é o gloss Que é para o rosto E boca Só A linha toda Eu só achei interessante Isso foi o que eu peguei Eu achei bem bacana Eu comprei o tonsinho Mais escuro Se bem que nem Ele comprar Porque eu tenho Da Nina Secrets Que é muito parecido Eu só comprei Porque é Sete Belo Porque é lançamento Porque eu coleciono Maquiagem Aí comprei Tem um cheirinho Sete Belo Eu nem abri ainda Nem testei ainda Realmente Ai, eu tô comendo Tem um cheirinho Sete Belo E eu nem testei Eu tô testando agora Eu nem testei como blush Saindo Eu tô testando aqui Como Batonzinha, tá? A cor é muito suave Real oficial Tem gostinho Sete Belo, tá? Cheirinho Não é doce não Mas é Sete Belo puro Aqui tá vindo bastante Mas na boca Não tanto Gente, a negócio não tá É, fica muito suave Na boca E não vou pegar no rosto Porque eu já tô com blush É bem hidratante Porém Ele é meio translúcido Tá vendo? Então assim É como se fosse Um balmezinho Real oficial Quero ver depois De uma minha face Como é que vai ser Ai, mas é bonitinho, tá? Eu acho que Dos lançamentos Pra minha cabeça Eu só Gostei desse lançamento Dos demais Eu não curti E é sobre isso Na grana Eu fui pro curso Eu trouxe esse oil cup Aqui Que muita gente Me falou que era bom Inclusive minha amiga Que cabeleireira Ela falou Pra quem tem alisamento Éstico Pra quem tem cabelo loiro E quem deixa o cabelo secar Natural Esse living da grana Ele faz parte Se eu não me engano Da linha do envelopamento Da grana E ele é babado Porque na sua fórmula Tem óleo de jojoba Queratina complexada E a manteiga de cupuaçu E ele é muito bom Realmente O cabelo fica com Uma textura muito boa E assim Pra quem tem o cabelo Feito meu Que é alisado Pro alisamento ético Eu tenho descoloração E o cabelo Ele vai secando Meio estranho Quando eu aplico Que o cabelo vai secando Meio... Depois que seca Vai ficar bonito E esse produto Ele ajuda o cabelo A ir secando Mais alinhadinho Não que tenha química Mas a fórmula dele É uma fórmula Muito enriquecida E a textura Enfim Caso vocês queiram Reazer Vocês me contem Eu comprei na grana E a finalidade desse vídeo Melissa Melisseiro doente Sou eu Eu comprei E eu queria muito Essa bolsa Que é uma bolsa Lançamento Eu acho deles Que é a Mary Bag Tinha duas Tinha três cores Na verdade Na lota do Rio Mar Recife Tinha preta Tinha laranja Tinha uma Que ela é transparente Beigezinha transparente Com brilho A rosa Que é uma rosa Um nudezinho Eu não tinha Eu tava na dúvida Entre a preta e a rosa Só que a rosa nude E amela muito Tenho certeza A preta cabe com tudo Assim combina com tudo Enfim E eu não quis a laranja Porque já tem uma bolsa Laranja da Melisse Que eu quase não uso E essa bolsa aqui A alça dela é bem grandona Tá E olha que ela ainda fica maior Que isso Entendeu E ela tem o fecho Aqui assim Olha É bem durinho E ela cabe em muita coisa Tá Cabe Ah o cheiro Gente Cheiro Ai meu Deus Cheiro perfeito Cheiro da Melisse Babado Olha isso aí Eu sei que é um negócio De troca casa Eu queria trocar E a Mary Bag É assim Tá Simples Tem aqui a gravura Por nome Melissa Cheiro perfeito E ela fechada Quando você fecha Assim Eu não sei com o tempo Como é que vai ser Mas assim Ela é durinha De abrir Isso é bom Porque a pessoa não mete a mão E também não dá pra enfiar a mão Assim Eu sei que você perceba Aí eu comprei Essa Mary Bag Black Preta E veio de brinde Mais R$35 Ou foi R$30 Ou foi R$39 Essa saque bag Aqui Uma bag Mais uma bolsa De brinde Entre aspas Acho que dá pra usar Ela De lado De costas Eu pensei Tá vendo Tem um negocinho Aqui Cadê as alças Eu pensei Levar pra academia E assim Eu gostei Porque o material dela Porque eu já peguei Bolsa da Melissa Que o material era Péssimo Esse aqui O material É mais grossinho E tem um forrinho Aqui e tal E é um gostinho Escolhe Que tinha essa Eu gostei mais dessa Dá pra ir pra academia Porque leva as coisas Enfim E meus amores Essas foram as minhas comprinhas De aniversário As presentes de aniversário Muito obrigado Se você assistiu Esse vídeo Comenta Compartilha Vocês são pessoas maravilhosas Muito obrigada Pelo carinho De sempre E vocês arrasam Beijos Fiquem com Deus Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau